Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje estamos aqui com o Pok News, vamos falar as notícias de hoje. Primeiramente eu queria falar para vocês sobre o Spotlight e o Mr. Bonus, né? Basicamente é a gente que soltou esse tipo de novo evento que começa na terça e também na quinta. Só que desta vez, essa semana não vamos ter nenhum e nem outro. A gente que não informou o motivo, mas vamos ver se semana que vem volta tudo à normalidade. Então não se preocupe, essa terça e quinta às 6h da 7h da noite não vamos ter nada. Porém, vamos ter um evento agora do aniversário do Pokémon. Pois é, Pokémon Day é no dia 25 de fevereiro, exatamente hoje e vai entrar num evento bem bacana dentro do Pokémon GO. Vamos lá, o dia do Pokémon, que é um evento que vai acontecer agora, vai ser exatamente começar hoje, dia 25 de fevereiro, às 18h, horário de Brasília. E vai até o dia 2 de março, também acaba às 18h, horário de Brasília. Vamos dar uma recapitulada, é muito importante vocês aí estarem 100% ligados para vocês não perderem absolutamente nada e aproveitar o máximo. Bom, vamos lá. Primeiramente vai aparecer Pikachu e Eevee com chapéu de festa, ambos com a possibilidade de vir Shine, o chapéuzinho de festa aparentemente é diferente daquele que a gente já conhece, tá? Então é um Shine diferente. Agora vamos ter Charmander, Bubassaro e Squirtle, também com chapéu de festa, aparecendo nos ovos de 7 e nas Rages Level 1, também com possibilidade de Shine. Então aí, mais Pokémon em Rage. Para completar, você não lembra? Temos aí um filme que vai ser liberado hoje na Netflix também, aquele filme que foi o primeiro lançado do Pokémon, onde temos os Pokémons Clone. Vão aparecer os iniciais também, nas suas formas evoluídas. Venossar, Charizard e Blastoise, nas Rages de 4 estrelas também, para você poder capturar. Não se esqueça de você tirar uma foto dos seus Pokémon, que o Pikachu vai aparecer naquele Fotobomb. Então você pode aparecer o Pikachu no Fotobomb e você pode também capturar, quando ele aparecer no Fotobomb, ele vai aparecer para você poder clicar e capturar ele. Então não esquece, tá? Faça isso também. Agora vão ser duas trocas especiais. Eu falei, eu me equivoquei falando sobre que seriam duas trocas especiais esse final de semana. Não, eles começam hoje, a partir do dia de hoje, no evento do dia do Pokémon. E você vai poder tocar duas vezes durante todo o período do evento. Então muito bom, aproveita, tá? Mas não para por aí. Hoje, Tornado's vai embora e no lugar dele vai entrar o nosso Mewtwo de armadura, também comemoração ao filme. Ele não vai vir com possibilidade de Shine, pelo menos a Nainte que não informou. Então se ele vier, vai ser uma surpresa. E ele vai vir com um golpe psíquico, um golpe muito forte. Então tá bom aí para a gente poder aproveitar. Ele também vai ficar no período do evento. Para completar, vamos ter um dia especial com Nidorino e Gengar aparecendo também nas raids. Para quem não sabe, Nidorino e Gengar é basicamente uma batalha icônica que aparece tanto nos jogos como também no anime. No começo, onde eles estão aí os dois batalhando. E você vai poder encontrar também com um chapeuzinho de festa. Nidorino nas raids level 2 e Gengar nas raids level 4. Ele vai aparecer, o Gengar, com ataque lambida e psíquico golpe que também é Legacy. E para completar, nesse dia você vai ganhar 5 passes gratuitos para poder batalhar nessas duas raids. Então é uma ótima oportunidade aí, se você não tiver passe pago, para você poder fazer esses dois, tá? Essas vezes de Gengar e Nidorino vão ser no dia 1 de março, das 2 às 5 horas da tarde, horário local. Para você poder aproveitar. Créditos para a Jogada Excelente. Um grande abraço para o meu querido amigo da Jogada Excelente. Bom galera, essas são as informações do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal, faltam muito pouco, menos de 500 pessoas. Para o canal chegar a 300 mil inscritos, falta só você. E é isso aí. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau.